Fala minha tropa do like, aquele pique, fala rapaziada, vindo aqui rapidão pra falar da convocação da seleção brasileira, a tropa, essa convocação aí do Tite aí, mais uma vez, meio contestada né, e bora ver aí, é, quem foi convocado aí, a lista dos convocados né, vambora pros goleiros, Alisson, Ederson e o Everton, mano, show de bola Aí tá maneiro, até que tá legal, estamos bem servidos de goleiros né, inclusive, são os três melhores goleiros da atualidade aí, no Brasil, o Everton, você vê um goleiro que atua aqui no Brasil, em alto nível mano, mérito demais Vamos pras laterais aí, os laterais, Emerson, Daniel Alves, Alexandro, Alex Teres Tropa, eu acho muita sacanagem um cara fazer um bom trabalho, fazer uma boa temporada né, só porque o cara joga no Brasil, que ele tem que ser desvalorizado não, tropa, entendeu? Então, sobre laterais aí mano, o Daniel Alves pra mim não tá mais o mesmo pique rapaziada, entendeu? O mesmo pique de antes, o Daniel Alves não tá, galera tem que, o cara ainda tem boa visão de jogo, mas não tem aquele pique mano Se você bota um jogador de velocidade pra cima do Daniel Alves, claro que ele não vai segurar mano Foi o caso de Real Madrid e Barcelona, não estou dizendo que o Daniel Alves não jogou bem, ele até jogou bem, mas pô, contra o Vinícius Júnior, que é um garoto novo mano Pra um cara aí que, pô, já tá com a idade de ser avançada já, ainda foi pra jogar na Europa Não aguento a tropa, não aguento, Daniel Alves pra mim não tinha que estar nessa convocação não rapaziada, nessa lista aí não Mas, são pra esses dois jogos aí né, vamos ver né É, sobre um lateral que eu queria que tivesse tropa, era o Guilherme Arana rapaziada Foi sacanagem demais não convocar o Guilherme Arana, pô tropa, é isso que eu falo, o cara é desvalorizado mano Só porque joga aqui no Brasil né, tá jogando Brasileirão, não pode ser convocado assim mano Porque tem uns cara lá que joga na Europa, faz um toca pra lá, toca pra cá e já era Tem que ser convocado pelo Tite mano, Tite só panela né, como diz É, mas pô, Guilherme Arana fez uma temporada sensacional rapaziada, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro Mano, e, campeonato mineiro aí né, tá vendo, papou taça e não foi convocado E, tipo assim, pô, Tite fez uma sacanagem aí não O Guilherme Arana tá engolindo bola a tropa, pô, o cara tá correndo pra caramba E, pra não ser convocado mano, é sacanagem, é sacanagem, é sacanagem Mas, fazer o que né, é o Tite de sua panela É, vamos lá, zagueiros Tiago Silva, Éder Militão, Marquinhos e Gabriel Magalhães Tropa, eu não vou falar muito aqui, porque eu não assisto os jogos do Gabriel E do Éder Militão são poucos né, mas, Thiago Silva Pô, eu já saquei de experiência, é, eu acho que o Thiago Silva Pode passar, ah, muita coisa aí pra garotada que tá chegando agora Pra rapaziada nova, tá chegando na seleção, entendeu É, mas eu tô sinto saudades daquele Thiago Silva do Milan Claro que não tem como voltar né, porque pô, ele já tá numa certa idade Mas, sinto saudades daquele Thiago Silva Aquele lá era o Thiago Silva, o Marquinhos, o Marquinhos é um grande zagueiro Não tenho nem o que falar Parabéns, pelo menos, por mais uma convocação Mano, você convocar o Felipe Coutinho, que não está em boa fase Eu não sei se é uma decisão boa Mas, se você recuperar o futebol com o Felipe Coutinho Todos nós sabemos que o Felipe Coutinho tem O Felipe Coutinho tem capacidade de jogar muito Só que, ele não está numa boa fase Então, eu acho que não seria a hora de convocar ele, mano É, galera sabe que, pô, o Felipe Coutinho do Liverpool jogou muito Mas, o Felipe Coutinho que foi pro Barcelona Esquece, esquece Lá no Bayern foi campeão da Champions Tranquilo Foi campeão da Champions Acho que foi mesmo Foi, 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 campeão da Champions Tranquilo, mas Esquece, troca, esquece Felipe Coutinho Nossa, tá numa boa fase E, mano, vamos ser sinceros, né Aqui no Brasil mesmo, nós temos meias bons aí É o caso do Veiga, né Veiga jogando bola pra caramba Comendo bola e o cara não convoca Convoca, mano Pelo menos pra esses dois jogos aí, rapaz Convoca o Veiga, pelo amor de Deus, rapaz E, e, cara, nem queima Tem nem vergonha na cara o Tite, mano E, e, será que é a panela mesmo? Vamos lá pra outro O Everton Ribeiro O Everton Ribeiro nem fala Pelo amor de Deus Eu sou flamenguista Mas o Everton Ribeiro não tem pique pra seleção Ele não tá jogando bem nem no Flamengo Ele não tá aguentando nem correr direito Você vai e me convoca o cara, rapaz O cara quase pensando na aposentadoria Tu vai e me convoca o cara Pelo amor de Deus, ô Tite Não é porque você gosta de um jogador Que toda vez você tem que ir convocando Mano, Everton Ribeiro Com todo respeito Ele não tem pique pra seleção, mano Não tem No meu ver Ele não tem pique pra seleção, mano É, o Fred Fred É um jogador Porra, no Manchester United Ele faz umas boas partidas Mas na seleção, mano Na seleção eu não sei o que acontece com ele Então, sei lá Mas eu falo pra você Você quer meia? Aqui no Brasil também tem, meu parceiro Tem o Arthur do Uragantino também, ó Jogando bola pra caramba E é isso Atacantes Gabigol Antônio Gabriel Jesus Matheus Cunha Rafinha Vinícius Júnior E o Rodrigo É, o Raio Mano Vambora Convocações Eu vou falar convocações Que eu achei certa, hein O Antônio mereceu Matheus Cunha Moleque que tá vindo aí O Rafinha Vinícius Júnior E o Rodrigo Raio, né Rodrigo, pô Joga pra caramba Não tem nem o que falar Agora você me convocou O Gabigol, mano É, por mídia Se você for convocar o Gabigol É por mídia É por mídia Vamos botar aí O Pedro joga muito mais bola Que o Gabigol Essa verdade seja dita O Pedro joga muito mais bola Que o Gabigol O Hulk fez uma temporada Melhor que a do Gabigol Como é que você Convoca o Gabigol E não convoca o Hulk O Hulk tá jogando Mano Pra mim O Hulk foi o melhor Jogador da temporada 2021 No Brasil, mano Comeu bola Comeu bola Por que não foi convocado Hein? Tem que perguntar o Tite, né Ele dá mais chances Pro Gabigol Do que pro Hulk Quando o Hulk Foi convocado aí É Nos jogos aí Não teve nem chance De direito O Gabigol teve mais chance Que ele O Gabigol Pô, pelo amor de Deus E rapaziada O Gabigol também Pra seleção Com todo respeito Eu sou flamenguista Mas não dá Não dá Gabriel Jesus Foi convocado Por causa de que? Panela A panela A panela Não é possível E tá de sacanagem Tite Vamos parar com essa panelinha Senão não vai ganhar nada Meu parceiro Tá maluco É O Antônio O Antônio tá jogando bola Pra caramba Não tem nem o que falar Rapaz Mas Faltou umas convocações aí O Hulk merecia O Guilherme Arano merecia Vamos abrir esse olho Não que você seja um técnico ruim Mas Tem que parar com esse negócio De panela Ou você tá sofrendo Uma pressão Pra convocar essa escada Não é possível Atrazer mídia Porque porra O Gabigol Só for Calde mídia Tá jogando Pra seleção Não Pra seleção não O Hulk jogou mais que ele Verdade seja dita Mas foi isso aí Essas convocações aí Esses jogadores convocados Bora assistir Acreditar né Nós temos que acreditar Quem sabe Uns outros jogadores Não se É Preocupem aí Com a seleção brasileira Queiram jogar Pela seleção Né Vamos ver se o Messi Ou o Cristiano Ronaldo Porque Tá de sacanagem né O Tite Porra Tem vários jogadores Bom brasileiro E o cara não convoca Mas é isso Tamo junto aí Quem não é inscrito no canal Se inscreva Já vai deixando o like Nesse vídeo aí Rapaziada Vai voltar os campeonatos Aqueles pique É Primeiras estaduais Tropa Mas tamo junto Aqueles pique E o VAPO TILöglichou Aqueles pique T Events date